Olá, muito boa tarde para você que acompanha a programação da TV Alesi. Está no ar o Além da Pauta, que esta semana discute sobre a nova lei de licenciamento ambiental. Muito polêmica, por sinal. E hoje nós vamos tratar especificamente das possibilidades de dispensa desse licenciamento. Não é isso, Sara Medeiros? É isso mesmo. São várias mudanças que geram bastante dúvidas, né? Impactos também. Impactos também na vida de todos nós cidadãos. Como a gente estava conversando ontem, né, Cátia? A gente muitas vezes imagina que o que acontece lá em Brasília não mexe com a nossa vida, mas tudo mexe. E principalmente quando se trata de uma lei de mudanças na legislação sobre as questões ambientais, né? E muitos desses impactos, às vezes, são sentidos nas gerações futuras, né? Sim. E hoje a gente vai começar esse programa já recebendo aqui o Daniel Guimarães, que é professor, auditor ambiental lá no estado do Piauí, especialista em auditoria e perícia ambiental. Bom, Daniel, seja muito bem-vindo ao programa Além da Pauta. Boa tarde. Obrigado, meninas. Boa tarde, Cátia. Boa tarde, Sara. É todo mundo que está assistindo o programa. É um prazer estar contribuindo nessa discussão muito rica, né? Muito importante. O Daniel, já queria começar falando com você, para você explicar para a gente o que é essa dispensa de licitação. Licitação não, licenciamento ambiental. Desculpa, seus nomes estão parecidos. É verdade. Essa dispensa de licenciamento ambiental, o que pode impactar, caso realmente essa lei seja aprovada, da forma como o texto base foi aprovado na Câmara e encaminhado para o Senado? Ótimo. Primeiro, eu queria lembrar um preceito constitucional muito importante, porque ele vai nortear toda, qualquer ação nossa obrigada pelo Estado. É um preceito que diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada em virtude de lei. Pronto. A partir disso, a gente consegue entender um pouco quais são as hipóteses em que uma determinada atividade ou empreendimento são obrigadas a ter o licenciamento ambiental. Então, o artigo 10 da Política Nacional do Meio Ambiente, que foi recentemente modificado pela Lei Complementar 140, de 2011, vai nos dizer que toda atividade que tem o potencial de poluir ou degradar o meio ambiente, que utiliza recurso ambiental, ela precisa de licenciamento ambiental da forma como as legislações específicas, dentro da competência comum da União, dos Estados e dos Municípios, vão determinar. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a dispensa do licenciamento ambiental, ou seja, não precisa de licença ambiental, todas aquelas pessoas, ou todas aquelas atividades, perdão, que a lei não obriga. E a lei obriga quem? Aquelas atividades que podem causar poluição ou que podem causar degradação ambiental, de uma maneira bem simples e bem simplificada para a gente poder entender. O que é que esse projeto traz de diferente dessa perspectiva? Ele vai elencar algumas atividades, principalmente da área rural, ligadas ao agronegócio, ou à agricultura, ou à pecuária, em que ele propõe a dispensa do licenciamento ordinário para essas atividades. Então, existe a regra geral, digamos assim, continua a valer, mas o projeto que teve, é um projeto interessante porque ele foi criado em 2004. Então, você vê aí há quanto tempo ele está na Câmara, né? E dentro desse período todo em que houve a discussão, ele sofreu 100 emendas. Então, você imagina, ele teve uma proposta, ele teve uma ideia, que foi sofrendo várias alterações por conta da discussão, do momento em que a gente vive, e da importância de meio ambiente como política pública, e ele apresentou no seu relatório final essa perspectiva de dispensa para atividades que produzem alimentos, a pecuária, o plantio de, inclusive, de variáveis transgênicas, né? Então, a dispensa do licenciamento são para aquelas atividades que não causam tanta poluição, ou que não causam degradação, em que, por exemplo, um escritório de contabilidade, uma atividade que é eminentemente administrativa, que não vai causar, não tem o potencial de causar poluição, degradação, ela é dispensada do licenciamento. Para terminar essa pergunta, eu queria só esclarecer uma coisa, a gente não é, embora seja um aspecto importante, o impacto ambiental da atividade, ele não é preponderante no aspecto do critério de eu determinar licenciamento, porque o impacto é a consequência da atividade no ambiente, tanto humano, como natural, como físico. Então, é como é que eu vou lidar com isso para eu poder licenciar ou permitir uma determinada atividade ou empreendimento. Professor Daniel, essa nova proposta de Lictaí, um texto que foi aprovado já pela Câmara e vai para a análise do Senado, ela abre brechas para as autodeclarações. Quais são os riscos disso? Bem, é importante a gente destacar que esse modelo autodeclaratório, ele não é uma inovação, isso não foi trazido por esse projeto de lei. Nós já temos estados brasileiros que trouxeram essa nova forma de fazer um licenciamento. Eu tenho uma experiência razoável, trabalho com licenciamento há 15 anos, e eu, de uma certa forma, como dentro do órgão licenciador, identifico que há necessidade de se repensar o modelo de licenciamento, porque hoje ele é praticamente no papel, ele é praticamente documental, e se vai pouco ao campo para fiscalizar. É o modelo de política pública que a gente tem. A questão da autodeclaração, ela não é essencialmente como uma ideia, algo ruim. Ela é ruim se eu não tiver uma fiscalização, ou não tiver instrumentos de auditoria que implementem o controle necessário do Estado dessas atividades que podem causar degradação ou podem causar poluição. Uma ideia que eu gosto sempre de utilizar é a comparação do licenciamento com coisas que as pessoas no dia a dia têm em comum. Por exemplo, licença. Todo mundo tem o que dirige e tira uma licença. A Carteira Nacional de Habilitação é uma licença. É um processo de licenciamento. Você cumpre as etapas, você obtém essa licença, você obtém essa permissão. O modelo autodeclaratório seria parecido com a nossa declaração de imposto de renda, em que eu dou as informações e o Fisco audita e fiscaliza. Dá certo? Dá certo. Por que dá certo? Porque eu tenho uma estrutura administrativa de inteligência fiscal, eu tenho investimento suficiente na estruturação do órgão público e tenho quantidade de pessoal suficiente para fazer essa auditoria e essa fiscalização. Então, vai depender muito do modelo de como a gente pensa política pública e meio ambiente em licenciamento. A autodeclaração em si pode ser uma boa solução, mas eu preciso de um arcabouço maior. Ô Daniel, e você acredita que o país está preparado, os órgãos de fiscalização estão preparados para essa fiscalização? Eu não sei se existe pessoas, pois é, suficientes, né? É isso que eu ia falar, não só porque tem equipes. Tem equipes, né? Preparados para eu diga no sentido realmente efetivo. Pessoas suficientes para... Não só estrutura, né? Para... Essa é uma discussão interessante. Principalmente quando a gente lembra que o Congresso Nacional está discutindo uma reforma administrativa. Ou seja, eu estou pensando em diminuir o tamanho do Estado, o tamanho de órgãos, inclusive órgãos ambientais. E é importante que a população entenda que política pública se faz com participação popular, com cobrança, com controle social. E a gente tem que ter em mente que o modelo que a gente tem hoje é um pouco um reflexo das prioridades do povo brasileiro. Porque muitos de nós, na hora de votar, não pensamos em meio ambiente. Nós pensamos em outras coisas. E aí, quando o problema chega na nossa casa, chega no nosso terreno, chega na nossa família, a gente se preocupa. Então, são essas respostas que a população dá ou cobra do poder público que vai estabelecer políticas públicas mais adequadas ou menos adequadas. Ao longo dos anos, o que tem se visto é uma contramão do Brasil em relação a outros países que buscam avançar e aperfeiçoar o modelo de gestão ambiental. Eu falo nem de órgãos, eu falo de sistema, de estrutura legal. Uma estrutura tributária, estrutura administrativa. Que, de um lado, pare de criar essa dualidade de que o empreendedor é inimigo, de que quem quer produzir é inimigo, porque ele é tão parceiro quanto o ambientalista. Depende se as regras forem claras, se há segurança jurídica. E, para isso, a gente precisa de uma estruturação que, no Brasil, ao longo dos anos, tem se reduzido cada vez mais. O subcateamento da política ambiental, o subcateamento de órgãos, uma necessidade cada vez mais crescente de pessoas. Claro que a inteligência artificial e novos métodos de trabalho suprimem ou diminuem a demanda de pessoal, que é um desafio para os governos. Mas a gente está encontrando aí um desequilíbrio, tentando resolver problemas complexos, com soluções muito simples. E o simplismo não leva a gente em lugares muito bons. Professor, você tem razão. Tem que se discutir, essa discussão tem que ser muito mais ampla. Inclusive, falando em discussão, há uma queixa muito séria de órgãos ambientais, de ambientalistas e também de políticos da oposição, justamente porque essa matéria chega, apesar dos 17 anos dela em tramitação, ela é apreciada sem essa discussão que tanto se necessita. Qual é a sua opinião sobre isso? É interessante a gente ter essa visão, porque o ambientalismo, ou seja, ontem eu estava assistindo um programa, isso já é uma questão interessante, de se diferenciar o ambientalismo do direito ambiental, só que eles se encontram na política pública. Na hora de se construir uma política pública de como é que o Estado vai operacionalizar os interesses da população e fazer uma contraprestação justa para eu garantir o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O meio ambiente, a questão ambiental, ela surgiu de uma demanda de divulgação científica. A gente viu que a forma de produzir estava matando as pessoas e, de certa forma, ameaçava o futuro das gerações vindouras. Hoje a gente sabe que ameaça o nosso futuro. A nossa geração já vê, já percebe alterações de queda de qualidade de vida. Então, esse dualismo político-ideológico que vai tentar dizer que o ambientalismo é uma coisa de comuníntica, é uma coisa de esquerda ou de direita, ela tenta se utilizar de uma necessidade urgente para se vender uma pauta política de algo que nós precisamos pensar de métodos num pensamento científico dentro da política pública. Nós temos um problema para resolver, nós temos demandas, isso influencia na capacidade de atração de investimentos, na capacidade de aperfeiçoar o nosso sistema econômico e aí a gente não pode ficar nessa retórica. Não adianta eu facilitar, criar uma lei que não vai trazer segurança jurídica. Você imagina um empreendedor do agronegócio, por exemplo, no Piauí tem, ele, ah, vou estar dispensado do licenciamento. Só que, constitucionalmente, ele vai precisar do licenciamento. Então, a hora ele sabe de uma coisa, a outra hora ele diz outra. O que o empreendedor precisa é de segurança jurídica. Eu parto do pressuposto, que a maior parte das pessoas são pessoas de boa índole, são pessoas que querem fazer as coisas corretamente, mas elas querem saber como é o correto para um dia não ser de um jeito e do outro dia ser de outro. Essa segurança jurídica, inclusive, é um dos fatores preponderantes para quem quer investir no país, né? Exatamente. Sem segurança jurídica, o investidor, ele não tem, ele fica com medo de colocar o dinheiro dele, porque ele não sabe qual é a regra que vai vigorar e, ao longo do tempo, isso vai criando uma resistência de determinados setores para se produzir riqueza. Não existe desenvolvimento sustentável sem crescimento econômico. Nós precisamos parar de simplificar problemas complexos e chamar a sociedade para discutir de uma maneira racional, lenta, são discussões lentas. E sobre o projeto é uma coisa muito interessante. Ele traz um capítulo com vários artigos relacionados à participação popular, à participação pública dentro do licenciamento ambiental em um projeto que não teve audiência pública. Então, você vê a hipocrisia do sistema de representação que, por um lado, ele quer criar um sistema de controle social só para inglês ver. Isso parece muito com o começo do ambientalismo no Brasil, que o primeiro órgão ambiental no Brasil, que foi a Secretaria Especial de Meio Ambiente, ela existiu para poder dar uma satisfação para o Fundo Monetário Internacional e para o Banco Mundial para financiar Itaipu e as grandes obras no tempo do regime militar. Então, assim, a gente está meio que retransformando o Brasil, que já foi uma grande referência mundial em proteção ambiental. Ele está retransformando os órgãos ambientais naquela expressão só para inglês ver, só para dizer que tem. Isso é muito perigoso, não só para a nossa qualidade de vida, mas também para a nossa própria capacidade de crescimento econômico. Bom, professor Daniel, pegando já esse gancho da sua fala, ontem a gente até também fez essa pergunta aos entrevistados, que a aprovação dessa lei, da forma como está, alguns ambientalistas, inclusive alguns ex-ministros do meio ambiente, já fizeram inclusive uma carta aberta, criticando alguns pontos aí do texto, poderia estar levando a imagem do Brasil para o exterior de forma negativa e prejudicando no futuro algumas relações comerciais. O senhor acredita que isso pode acontecer realmente de fato? Eu tenho plena certeza. Por quê? Nós estamos vivendo uma realidade, uma mudança de paradigma da economia, não é nem tanto do nosso modo de vida. A pandemia, de uma certa forma, acelerou uma série de processos que ao longo do tempo nós iríamos fazer. transição de matriz energética, transição do nosso modal econômico. O modal econômico, ele vai tender a ser cada vez mais digital, cada vez mais rápido e eficiente, as pessoas vão ter cada vez mais informação sobre as empresas. Há uma geração de um sistema econômico todo voltado, as pessoas ou as empresas gostem ou não, mas isso é uma tendência que não vai mais parar, todo voltado para a economia que a gente chama de economia verde, economia que busca reduzir os impactos das mudanças climáticas. Isso é uma vontade dos consumidores, ou seja, isso é uma vontade das sociedades, de determinados países que pressionam acionistas e pressionam governos. pode não ser ainda uma demanda forte da nossa sociedade brasileira, mas é dos nossos clientes lá fora. E é aquela história, o cliente sempre tem razão. Se ele quer comprar de empreendimentos ambientalmente responsáveis, nós temos que nos preparar para vender para clientes que querem produtos e serviços ambientalmente responsáveis. E nós já vemos isso no acordo do Mercosul e União Europeia. Nós já vemos reflexos práticos de que a ausência de uma política ambiental séria, estruturada, baseada na ciência, faz com que o Brasil fique atrás no aspecto econômico. Encabeçado pela França, vários países não ratificaram ainda o acordo do Mercosul e União Europeia por conta do pressuposto. Porque se eu preciso cumprir regras ambientais e o Brasil não precisa, ou seja, eu tenho um custo e competitivamente eu estou em desvantagem. Então, isso no cenário mundial, no cenário de relações negociais, isso cria desvantagens, isso pode criar uma facilidade momentânea. e é aparente, é apenas aparente, mas no longo prazo, cria um sistema que é desvirtuado de equilíbrio nas relações de o que a gente quer ser. A gente quer ser um país sério, a gente quer ser um país com capacidade de investimento universal, a gente quer ser um país que crie políticas públicas que se desenvolva ao longo do tempo. Então, há essa... Essas são questões importantes que a gente tem que levar em consideração. Professor, na verdade, tudo gira em torno da sustentabilidade. Isso, e sustentabilidade é um tripé. A gente não pode pensar a sustentabilidade só no ponto do crescimento econômico, assim como a gente não pode pensar na sustentabilidade só no ponto da preservação dos recursos ambientais. E isso não existe sem justiça social, não existe sustentabilidade sem equidade das necessidades sociais das pessoas. O próprio STF já estabeleceu que no Brasil o sistema de proteção ambiental é antropocêntrico, ou seja, para ele vigora a preservação do meio ambiente em prol da preservação da vida humana com dignidade. Então, eu costumo dizer que aquele artigo 225 da Constituição, que vai dizer que todos têm direito a meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, e a parte principal, a essencial, a sadia qualidade de vida, você pode não ver ele no primeiro momento. Mas todo mundo precisa de ar puro para viver, de água pura para viver, de alimentos não envenenados. Então, assim, a sustentabilidade, ela vai trazer um desafio para as políticas públicas, no sentido de educar a população e recolher da população os seus anseios, as suas demandas, para trazer uma vida melhor para todo mundo. Professor Daniel, a gente queria agradecer demais a sua participação. O tempo passa tão rápido, não é, Kátia? Verdade. Já estamos chegando no final do nosso bloco, mas antes eu queria deixar aqui o espaço aberto para você se despedir do nosso público, e deixar aquela mensagem importante para que as pessoas reflitam. Bem, pessoal, a mensagem que eu quero deixar aí na esteira do Dia Mundial do Meio Ambiente, que foi dia 5, recente, é que o Meio Ambiente seja uma demanda nossa do dia a dia e principalmente na escolha dos nossos representantes e que nós saibamos cobrá-los daquelas nossas necessidades permanentemente. Um abraço para todo mundo e até lá. Até breve. Até uma próxima, viu? Muito obrigada. Kátia, mais uma vez, assim, entrevistados que dão aula, né? Porque a gente aprende junto aqui com eles, né? Hoje a gente já começou aqui com o Daniel aprendendo bastante porque que alguns empreendimentos podem ter essa dispensa de licenciamento ambiental. E até a autodeclaração, como ele me colocou, né? Que não há nenhum crime nisso, né? Apenas tem que se observar o perfil desse negócio, né? E o que ele gera de impacto no meio ambiente. E aí fica aquele questionamento também de que tem que haver essa fiscalização, né? Se os nossos órgãos fiscalizadores aqui no Brasil, se eles estão realmente preparados para encarar essa missão. Preparados não só do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista de estrutura. Estrutura, física e principalmente humana, né? É concurso público aí. Lembra antes a gente conversando com o Genival Nunes? Ele até trazendo para a gente o número de pessoas concursadas na DEMA. É um número muito pequeno. Se eu não me engano, ele disse dois. A gente até vai conversar daqui a pouquinho com o Divan Dias, que é o presidente da DEMA. Vamos ao intervalo? Vamos sim. Nós vamos a um breve intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com mais Além da Pauta. Até já. Tchau. 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 Quantas histórias de vida podem inspirar o você a vencer? Eu venho de um povoadozinho de Frei Paulo, que é chamado Saia Redonda. Eu trabalhava lá na lavoura. Aos 12 anos, meu tio me deu a oportunidade de vir para cá. O que eu fazia era pegar todas as ferramentas, pegar peças de carro e lavar. Quando eu vim para cá, foi no intuito de crescer, de querer crescer na vida, de realizar meus sonhos. Então, fiz um curso, cursos básicos, certo, de mecânica. A vontade de crescer e de melhorar foi o que me fez procurar mais conhecimento. Eu acreditei no meu sonho e estou vendo ele se realizando. Estou no caminho certo por isso. O sonho ajuda, mas a sua atitude tem que ser maior ainda. Lembre-se, a diferença entre sonhar e vencer está na atitude. Palavra da Alesi. Assembleia Legislativa de Sergipe. Uma casa segura é você quem faz. Todo projeto que chega à Assembleia Legislativa precisa do parecer das comissões da Casa para seguir para votação no plenário. O trabalho dos deputados é analisar o conteúdo dos projetos, verificar se está de acordo com as normas constitucionais, propor ajustes e acatar, ou rejeitar o parecer do relator. A TV Alesi mostra ao vivo tudo o que acontece nas comissões para que você fique por dentro da atividade parlamentar. O Além da Pauta está de volta esta semana discutindo um tema muitíssimo importante, aliás, todos os temas são super importantes sempre, né? Que desta vez é justamente a nova lei do licenciamento ambiental. E hoje nós tratamos sobre quais são as possibilidades de dispensa dessa licitação, desse licenciamento, licenciamento ambiental. Antes da gente continuar essa conversa, Sara, tem aqui uma notícia para os nossos telespectadores e para nós também, que é da Câmara dos Deputados. A Câmara aprovou ontem, na verdade, ontem à noite, já por volta de 21 horas, um projeto de lei que retoma os pontos vetados pelo Executivo no projeto de socorro a agricultores familiares aprovado no ano passado. Na verdade, a ideia desse projeto é garantir recursos para o fomento da atividade e prorrogação de condições para o pagamento de dívidas. O projeto será enviado ao Senado da República. Na verdade, quem seria beneficiado com esse projeto? Justamente os agricultores e empreendedores familiares, os pescadores, os extrativistas, os civicultores e também os aquicultores. Importantíssimo porque, no momento de pandemia, há sempre uma dificuldade enorme de produção, de escoamento dessa produção e de recurso, de acesso a recurso, não é? Sim, sim. Importante, muito importante. Kátia, vamos continuar aqui com o nosso tema da semana. A gente vai receber agora a Luciana Rodrigues, de Moraes e Silva, que é doutora em Saúde e Ambiente e consultora em Turismo e Meio Ambiente. Seja muito bem-vinda, doutora Luciana. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz em contribuir. Doutora Luciana, quando se fala em preservação ambiental do meio ambiente e se pensa também em economia, tem como os dois caminharem juntos? E outra coisa, principalmente quando a gente pensa na questão do turismo ecológico? Sim, perfeitamente. Excelente colocação. É sempre muito salutar nós pensarmos que a economia, ela precisa, sim, ser sustentável. O ambiente, ele precisa ser economicamente viável, como o professor Daniel colocou bem, o tripé da sustentabilidade, que é aquele economicamente viável, ambientalmente correto e socialmente justo. Então, é impossível a gente pensar que nós vamos conseguir manter uma população com mais de 7 bilhões de humanos no planeta sem fazer a economia girar. Mas, lembrando que a natureza, ela não é um supermercado onde nós podemos ir retirar recursos de forma indiscriminada, acreditando que eles durarão para sempre, né? Pois os recursos, eles são finitos, né? Então, baseado no princípio da economia, né? A gente precisa estar pensando nesse ciclo que seja viável para que a gente consiga manter aí essa estabilidade de alimento, de água, que é essencial para a nossa vida. Então, esse equilíbrio, ele é extremamente necessário para a manutenção da nossa própria vida, né? De todos os ecossistemas e da vida humana. Doutora Luciana, a senhora tem aí um currículo bem vasto, né? Inclusive, foi consultora no plano diretor de, lá de Porto da Folha, né? Sim. E também participou aí da elaboração da lei dos resíduos sólidos de Sergipe. A minha pergunta, o professor Genival ontem colocou essa questão da participação efetiva dos municípios nesse processo de discussões e de licenciamento ambiental. A minha pergunta para a senhora é, os municípios estão preparados para isso? E se não estão, o que falta? Perfeitamente, né? Então, eu participei desse plano diretor de Porto da Folha, depois de algumas obras aqui até do próprio Estado, né? Em unidades de conservação, aqui recentemente da Orla Sul, que está sendo inaugurada por Fases, né? E aí, o que a gente observa é uma fragilidade enorme, né? Principalmente quando a gente se distancia dos grandes centros. Os municípios, infelizmente, eles não são dotados de pessoas com conhecimento técnico, né? Não que não existam pessoas que tenham uma habilidade, mas o conhecimento técnico para que consiga avançar em questões importantíssimas, né? A exemplo da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A gente pode observar que a Política Nacional, ela foi estabelecida em 2010 e 11 anos depois, né? A gente ainda consegue observar que o número de lixões, ele cresce e não diminui, né? Conforme preconiza a política. Então, os municípios, eles precisam estar mais preparados com o arcabouço de uma equipe, né? Também que tenha conhecimento para poder dar o suporte para as políticas públicas funcionarem da forma ideal, né? Dentro da sua cidade. Como é que a senhora avalia hoje o cenário aqui em Sergipe com relação à preservação, principalmente dessas áreas, né? De preservação permanente. Quando se fala em desenvolvimento econômico, em desenvolvimento urbano? O estado de Sergipe, né, por termos uma extensão até pequena, nós temos uma quantidade de unidades de conservação. Pensando aí na questão de Caatinga e Mata Atlântica, é que, no meu ponto de vista, não é das piores, se nós formos comparar outros estados. Porém, o que prejudica é que essas unidades, elas não têm nenhum tipo de ligação, né? O que a gente chama de corredor ecológico. E aí, não tem também os estudos que pautem a utilização dessas unidades de forma sustentável, como você colocou lá atrás, com a questão do turismo, com o turismo ecológico, do ecoturismo, aproveitando a mão de obra da comunidade, os saberes e fazeres dessas comunidades, né? Vários municípios já vêm trabalhando o turismo de base ecológica comunitária, isso é muito bacana, gera renda, gera ocupação e termina contribuindo, né, para a manutenção dessas unidades de conservação. Porque, a grosso modo, né, de um modo geral, quando uma unidade de conservação, ela é implementada, a população, ela se vê excluída do processo e termina não contribuindo para a manutenção desta. Não é só uma cerca que vai fazer a proteção da unidade. Todo o entorno, né, toda essa população que mora nesse entorno, ela precisa se sentir envolvida no processo para que a unidade, ela possa permanecer saudável, né? Professora, quando nós discutimos essa pauta no início da semana, até chegamos a comentar sobre uma política que se adota muito, principalmente com os grandes construtores, né? Desmata-se uma área enorme e depois obriga, por exemplo, o condomínio a plantar um coqueiro. Sim. Para repor, para compensar, entre aspas, aquilo que foi desmatado. Como é que a senhora, o que a senhora pensa sobre isso? Qual a sua avaliação? Então, esse mercado imobiliário, ele é cruel, né? E a gente sabe muito bem que, infelizmente, pelo poder econômico das grandes construtoras, a gente vem perdendo aí grandes áreas de dunas, de manguezal, né? De mata atlântica. É a história do vou devastar para fazer o paisagismo. Aí, veja que irônico, né? Seria cômico se não fosse trágico. É você desmata, faz o paisagismo e convida as pessoas a virem morar próximos à natureza. Virem morar no lugar onde você vai ter o contato com a natureza, sendo que toda a natureza que existia, ela foi devastada. E aí, a história de você plantar um coqueiro, ainda bem a história das árvores exóticas, né? É. Você plantar algo que não é daquela região que traz problemas gigantescos. Agora, doutora Luciana, como é que a senhora avalia o projeto que está aí para ser votado e aprovado, né? E implementado aqui no país, com relação justamente a esse viés da preservação ambiental? Então, essa flexibilização, como o próprio nome já colou, ela é muito grave. A medida em que nós já estamos acompanhando, há longos anos, a ausência do poder mesmo de fiscalização, como já foi colocado. O número de funcionários do Ibama, por exemplo, é baixíssimo, o número gigante de pessoas que já foram aposentadas. E a gente sabe que no Brasil, se existe a lei e não existe fiscalização, ela não vai funcionar, né? Então, como é que se flexibiliza algo que já não funciona tão perfeitamente, né? Claro que tem sempre as coisas positivas, né? A gente não vai colocar que isso é de todo ruim, como vocês aí até já colocaram nessa auto-declaração que não é crime, né? Mas ela gera uma vulnerabilidade ambiental, né? Ou seja, o econômico sobrepondo, de novo, as questões ambientais, né? Ela é uma ferramenta que define essa liberação desses empreendimentos, que, porém, gera também o quê? A questão da própria degradação dos nossos biomas brasileiros. Se fala muito na Amazônia, né? Por ser de extensão gigantesca, mas nós temos aqui no nosso próprio estado de Sergipe a nossa mata atlântica definhando, né? Cerrado, Cerrado, ou seja, todos os nossos biomas estão em estado já de sabedoria. Professor, a senhora falou, eu citei o caso da senhora ter participado do plano diretor lá da cidade de Porto da Folha, né? E nós sabemos que seja de poucas cidades, poucos municípios têm plano diretor estabelecido. Aracaju, nós temos, mas aí está aí engavetado sem a revisão devida há mais de uma década. Qual é a importância do plano diretor para se ter um ambiente ecologicamente, ambientalmente viável e também do ponto de vista da sustentabilidade? Perfeito, veja só. O plano diretor, ele é um documento norteador, né? E, salvo engano, não sei se mudou alguma coisa na legislação, mas ele é cobrado a partir de um número X de habitantes. Sim. Se essa cidade, por exemplo, Porto da Folha, foi solicitado o plano diretor porque ele tem potencial turístico, né? Então, é interessante que o município elabore esse plano diretor. E aí ela vai dar o norte justamente como você falou. Por quê? Porque é um documento elaborado por uma equipe multidisciplinar. E aí a gente vai fazer todo esse estudo, né? De onde pode ser construído um empreendimento, né? Algo que venha gerar um impacto significativo. Quais são as atividades econômicas que podem estar trazendo algum benefício para o município de um modo geral, né? Mas, como você também colocou, bem colocou, Eles são criados, dá um trabalho enorme, né? Para se elaborar um plano diretor, um documento robusto e que depois ele se torna um documento de gaveta. Que não é utilizado como deveria pela própria gestão pública, né? E um outro ponto, assim, que eu coloco como um calcanhar de Aquiles dentro desse processo, É a participação popular. Infelizmente, nós brasileiros, nós ainda somos muito apáticos no que diz respeito à participação popular. Quando nós convidávamos a população para ir participar das discussões, O número era realmente muito baixo. E não tinha o envolvimento, inclusive, das próprias pessoas envolvidas da prefeitura, né? Como os próprios secretários. Então, torna o processo bem difícil. Mas é um documento fantástico que, quando bem utilizado, Ele define, sim, o crescimento sustentável do município. Esse desinteresse, na verdade, ele é muito cultural, né? É aquela coisa da apatia, de achar que isso aqui não me diz respeito. Não estou interessado nesse assunto, não é? Sim. Quando, na verdade, ele diz muito respeito à vida de cada um, não é? Sim, exatamente. A partir desse entendimento, como até o próprio professor Daniel colocou, né? A população brasileira, ela precisa ter esse entendimento de que, quando estamos falando em questões ambientais, Não estamos falando só do plantiozinho de árvore, do lixinho jogado no chão. É algo muito mais complexo, né? Que envolve toda a sobrevivência da vida como um todo no planeta. Humanos e espécies, né? Todas as criaturas. Então, eu acredito que falta um pouco, existe uma falha gigantesca de percepção, né? Enquanto as escolas estarem trabalhando isso com os alunos, Para que a gente tenha uma próxima geração aí mais bem preparada com relação a isso, Com um entendimento mais complexo, né? Que a gente consiga entender que não dá para tratar de questões complexas, De forma simplificada, né? É tudo, ah, é simples, vamos gerar aqui um documento para facilitar. Até que ponto, né? Porque são questões que envolvem, volto a dizer, o meio físico, o meio biótico, né? O meio cultural. Então, existem comunidades ribeirinhas, indígenas. Em toda discussão ambiental, existe sempre uma gama de questões Que é preciso se olhar com esse olhar sistêmico, né? Não dá para trabalhar separado. Ô, professora... Pois não. Conclua, então. Não, então, essa questão do envolvimento e do engajamento das pessoas, Ela precisa se tornar algo mais orgânico, né? Quando escutar uma chamada pública, eu tenho que participar, eu tenho que dar a minha opinião. Porque não vai adiantar eu reclamar depois que as coisas estiverem postas, Você chegar para reclamar. Porque você não participou do processo de discussão, né? Isso é que tem que ser levado em consideração. E como a senhora bem colocou, né? É algo que tem que ser plantado, essa sementinha, lá nas crianças, na escola. Educação ambiental, é algo que tem que ser plantado, essa sementinha, já desde ali, da criança na escola. Agora, o que eu queria perguntar, senhora, é com relação ao projeto, né? Que está aí sendo colocado, com relação à dispensa do licenciamento ambiental para algumas atividades, né? Que isso impacta na não exigência dos estudos de impacto ambiental para muitas atividades. Isso no futuro, a senhora acredita que pode gerar problemas sérios ambientais? Porque tem algumas atividades que estão lá colocadas, né? Que, como a exemplo do tratamento do esgoto, a exemplo de obras de saneamento básico, né? São, na minha visão, eu não sei se na visão, né, Cátia, das outras pessoas, são obras que são, que têm um impacto, né? E a partir do momento que você não solicita, não há essa exigência, não há brechas para que haja um desgaste ambiental? Veja, né? É tudo tão complexo, volto a dizer, né? Você colocou aí a questão do saneamento básico e a gente vê que o novo marco legal do saneamento básico, ele envolve uma série de prestação de serviços de captação de água, né? Então, enfim, é algo muito maior, né? E que, na verdade, veja, se não tratarmos o esgoto, estaremos diretamente prejudicando o nosso ambiente, né? Porque toneladas e toneladas de esgoto estão sendo jogados aí, aleatoriamente, em nossos rios. Então, esse problema, ele já existe, né? O estudo de impacto ambiental, ele é maravilhoso, mas volto a dizer também, quando se usa o relatório de impacto de meio ambiente. Porque do EIA, eu gero o RIMA, né? Do estudo de impacto ambiental, eu gero o relatório de impacto sobre meio ambiente. E aí, esse estudo, ele é realizado e parece-me que ele não é utilizado lá na ponta, né? Quando você vai pensar efetivamente o que é que essa obra vai estar causando de impacto para aquele ambiente. Existem algumas medidas mitigatórias, né? Algumas medidas compensatórias, mas que, a grosso modo, a gente enxerga, sim, que o impacto foi muito maior do que o que foi devolvido para a sociedade. Então, o problema, ele já existe, né? Por isso que toda essa reclamação aí, esse barulho em torno desse licenciamento flexibilizado, né? Dessa coisa mais rápida, por quê? É algo que precisaria de um cuidado maior para que a gente conseguisse também já resolver problemas anteriores, né? Então, eu coloquei até assim, alguns pontos, né? Por exemplo, nessa facilitação, flexibilização da licença, da dispensa, um ponto positivo, para usinas de triagem de resíduos sólidos. Perfeito! É extremamente necessário, a quantidade de lixo é gigante gerada, né? Ultimamente, volto a dizer, mais de 7 bilhões de pessoas no planeta. O Brasil é com uma população vasta, gerando lixo, né? Gerando resíduo sólido. E aí, como é que trata isso tudo? Então, se a gente for esperar tanto tempo para que essa usina receba uma licença, ela está deixando de prestar um serviço significativo para a sociedade, né? Os pátios de compostagem, as usinas de reciclagem, os ecopontos, tudo isso está inserido no texto, né? E aí, como um ponto gritante e negativo, essa licença aí para a pecuária extensiva. Que a gente sabe hoje que o maior causador de desmatamento no Brasil é a pecuária. A gente perde as nossas florestas duas vezes para a pata do boi. Uma com a criação do próprio animal, que é gigante e precisa de grandes áreas. E a outra para o plantio de grãos, que também serve para alimentar os rebanhos, né? Então, vejam que existe sempre o contraponto, mas de um modo geral, o medo é grande, né? A apreensão, vamos colocar assim, por falta desse zelo, desse cuidado, desse olhar nas entrelinhas. É um texto todo carregado de subjetividades. A senhora colocou aí, eu nunca tinha pensado nessa história do boi, né? E a pastagem, realmente, tem um desmatamento duplo aí, praticamente, um dano duplo, né? É curioso isso. A minha pergunta, professora, é em relação à própria lei. Há sempre um discurso de que há muita burocracia e isso acaba facilitando os jeitinhos, né? A busca pelos jeitinhos. A senhora considera que essa lei é muito burocrática e a que está por vir, ela flexibiliza mais essa burocracia? E essa flexibilização também não pode ser uma brecha para mais desmandos? Verdade. Na minha cidade, né, em própria, a gente fala assim, nem tanto a terra, nem tanto ao mar, né? Sim. Então, nem aquela coisa engessada demais, porque eu tenho conhecimento, eu tenho alguns amigos que trabalham, por exemplo, com a questão do resíduo eletrônico, que é algo que é benéfico para a sociedade, que a gente sabe que o número cada vez mais cresce, né? Celular, tablet, computador, e que leva um tempo enorme por conta da burocracia para receber uma simples licença, né? Que poderia, sim, estar sendo simplificada também se nós utilizássemos mais a tecnologia ao nosso favor, né? Então, existe esse ponto, né? Porém, a burocracia realmente é muito grande no Brasil e termina aí atravancando vários processos de coisas que são positivas. Mas aí entra aquela subjetividade que eu falei, né? O número de pessoas que trabalham é pequeno, o número de processos é gigante, né? Não temos uma tecnologia aí, uma informatização para acelerar esses processos e aí como analisar um a um? Porque cada um tem uma característica diferente. E aí termina que, nesse meio aí, algumas outras coisas que não deveriam estar sendo licenciadas poderão estar passando de forma despercebida, né? E aí entrou esse velho jargão aí que foi uma frase infeliz, né? Do deixar passar a boiada, né? Então, essa redução de tempo, né? Redução de burocracia, ela seria perfeita, né? Se nós tivéssemos, de fato, equipes prontas, né? Técnicas para estarem recebendo esses processos e estar dando celeridade de forma mais dinâmica, utilizando aí a tecnologia também. Agora, a senhora acredita que realmente, se aprovada a lei, vai reduzir essa burocracia? Eis a questão, né? De novo, são várias interrogações, né? Porque cada... como o Brasil é muito extenso, a informação chega diferente, né? A dinâmica chega diferente para cada estado e aí vai depender muito de cada órgão, né? De cada estado de estar preparado para estar atendendo a essa nova demanda, né? Essa nova forma de estar liberando processos, né? De estar agilizando. Então, é um risco, volto a dizer, é uma incógnita, né? A gente não pode afirmar se realmente será... dará uma celeridade ao processo, né? Por quê? Porque vai depender... eu acredito que a partir do momento que ela seja aprovada, haverá uma chuva, né? Um derrame, assim, de processos, todo mundo querendo receber sua licença imediatamente, né? E isso vai gerar um outro problema. A judicialização é algo, assim, muito latente nisso, né? Uhum. Então, é... tudo que precisa, né? Para que a gente consiga acelerar, para crescer, né? Como a gente já colocou, de forma sustentável, é positivo. Porém, a gente volta a dizer, dentro dessas subjetividades, a gente não pode estar deixando coisas que não eram para estar sendo colocadas, né? Elas estarem sendo aprovadas de forma rápida, sem nenhum tipo de análise, sem nenhum tipo de estudo. Ô, professora Luciana, qual é o maior perigo, quando se fala em interpretação e subjetividade? É a história de quem vai estar lá sentado para decidir, não é isso? E nós sabemos, já que historicamente no Brasil, os cargos políticos, eles são meio que... Como é que eu vou colocar uma palavra assim? Na verdade, as pessoas, elas são escolhidas de acordo se faz parte daquele governo ou não, nem sempre sendo utilizado o critério do conhecimento técnico da pessoa que está assumindo o cargo, né? Ele pode estar rodeado de uma equipe técnica que possa estar lhe dando todo o suporte, mas ele é quem vai estar decidindo, né? Então, o risco da subjetividade é esse. É de você deixar o processo muito amplo, né? Se, digamos, nós colocássemos alguns parâmetros, vamos colocar alguns parâmetros. Se você atende a todos esses parâmetros, a gente aí vai julgar o seu licenciamento viável, né? Essa licença mais rápida de forma viável. Porém, volto a dizer, vai depender de quem está sentado na cadeira com a caneta na mão, né? Para assinar esse processo. Então, essa é a falha. Professora, nós queremos agradecer a sua participação aqui no Além da Pauta, colocar o programa à sua disposição para, em outros momentos, estar aqui conosco também. E aproveita para falar com os nossos telespectadores internautas sobre a importância da população estar atenta não só ao que acontece em sua casa, mas ao que acontece ao seu redor. Perfeito, né? Eu sempre digo assim, se a gente quer causar uma mudança no mundo, precisamos começar a mudar dentro da nossa própria casa, mudança de dentro para fora, né? Essa questão da participação, ela é primordial, né? Aos meus alunos eu sempre falava, tudo bem você quer ficar nas redes sociais, mas antes dê uma volta pelos sites, dê uma olhada nas notícias, veja o que é que está acontecendo de interessante, porque isso reflete diretamente na nossa vida, na nossa qualidade de vida. E aí não adianta querer depois vir reclamar de algo que você não participou, né? Então, você está na vida só como um ouvinte, né? Deixa a vida me levar. O importante é que você pegue essas rédeas, leia mais, se interesse, interaja, busque as informações para que você tenha uma capacidade de discussão, de mandar uma solicitação para alguma secretaria, de indicar algum tipo de projeto que seja viável para a sociedade, enfim. A participação, ela é uma mola mestra nessa nova sociedade e que nós estamos buscando ser muito melhores, né? Volto a dizer, a palavra sustentável, né? Ela está intrínseca aí em tudo isso que nós conversamos. Na verdade, essa participação e essa parceria, família, escola, sociedade, tem que estar juntas para discutir o que é melhor, para decidir, discutir e decidir o que é melhor para cada um de nós, né? E não pensando no eu, mas pensando no coletivo, né, professora? No coletivo, perfeito. E aí, eu só gostaria de falar, ela falou sobre educação ambiental, e aí que a gente pudesse também mudar um pouco esse paradigma da educação ambiental romantizada, né? E colocássemos esses alunos para pensar de forma crítica, fazendo, sim, as correlações, né? Se eu como muita carne, eu estou desmatando a floresta, né? Então, é importante eu pensar, se eu vou para a rede social fazer um post contra o desmatamento na Amazônia, eu preciso entender que eu preciso diminuir a minha quantidade de carne no meu prato. Não que eu vou deixar de comer, mas eu preciso diminuir. Eu preciso entrar nessa onda do consumo consciente, né? De pensar que os recursos, eles são finitos, e ter uma responsabilidade maior com essa minha conduta, né? Como você colocou, na minha casa, no meu bairro, na minha escola, no meu ambiente de trabalho, para o mundo, né? Professora, muito obrigada mais uma vez, Ju. Eu quero agradecer. Até uma próxima oportunidade. Nós temos aí uma entrevista fantástica também, né? Muito boa. Mas antes de irmos ao intervalo, você tem uma notícia para nós? Pois é, porque como bem colocou a professora Luciana, é importante que a gente esteja atento o que está acontecendo ao nosso redor. Sim. Ao invés de ir só lá na rede social, buscar o que o coleguinho, o que o vizinho está fazendo, vamos buscar informações também, vamos nos colocar no papel de protagonista. Exatamente. Aprender, aprender para saber discutir, para saber defender. Porque tudo que a professora Luciana colocou aqui no final é trazendo à luz isso. Que nós, enquanto cidadãos, nós temos que nos colocar como protagonistas. Mas para que a gente se coloque como protagonistas, a gente tem que saber o que está acontecendo. A gente tem que se informar. E aí, por isso mesmo que a gente fica o tempo todo aqui, você procurando suas notícias, a gente aqui olhando. E eu estava vendo aqui, Cátia, bem interessante com relação aos estudos da vacina, né? Porque a vacina está autorizada aqui no Brasil, a pessoas até 18 anos, né? Nos Estados Unidos a gente sabe que já está vacinando crianças, né? Adolescentes de 12. Agora eu estou mudando já o assunto da notícia que eu vou trazer. E aí eu estou vendo aqui uma notícia na CNN que já tem estudos nos Estados Unidos, na Polônia, na Espanha e na Finlândia, com crianças menores de 12 anos com a vacina da Pfizer. Já está em andamento. Um grupo de 4.500 crianças já estão em teste com relação à vacina. Isso é muito importante porque a gente fica na esperança de que vá abaixando aí o... E que chegue até nós. E que chegue. Vou dar uma lida aqui rápida na reportagem. A Pfizer anunciou que está testando num grupo de 4.500 crianças menores de 12 anos, após uma seleção aí com baixa da injeção em um estágio anterior do teste. O estudo mostra que a segurança, a tolerabilidade na resposta imunológica gerada por 144 crianças já inicialmente já mostra que foi muito bom. Então a gente fica aí na expectativa de que esses estudos terminem, sejam publicados e que cada vez mais possa avançar aí nas pessoas que podem ser imunizadas receber aí a vacina. Vamos para o intervalo agora, né? Perfeito. Vamos ao intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com mais Além da Pauta. Até já. Eu sou a confiança de que algo bom acontecerá. Eu sou a crença de que o desejo se torne realidade. Eu sou o alvo da expectativa. Eu sou os abraços do amanhã. A dose de dias melhores. O gesto que salva vidas. Quem sou eu? Eu sou a esperança. Tribunal de Contas participa do lançamento do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção. O evento online foi promovido pelo Fórum de Combate à Corrupção de Sergipe, o foco do qual o TCE é integrante, e foi exibido no canal do YouTube da Escola de Contas do Tribunal. O objetivo foi apresentar o PNPC para os órgãos públicos de Sergipe e a plataforma e-prevenção. A abertura do evento contou com o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, e do presidente do TCE, Luiz Augusto Ribeiro. O presidente do TCE destacou a participação do tribunal em eventos que têm como finalidade coibir a má gestão, prevenir e combater a fraude. O PNPC integra as ações da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e a Lavagem de Dinheiro, ENCLA 2021, e conta com o apoio de diversas instituições nacionais de controle, a exemplo do Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral da União. As medidas visam o fortalecimento das estruturas de prevenção à corrupção. Há 17 anos, o jornalismo da TV Alese cresce e inova. Com responsabilidade e compromisso cidadão, levamos a Sergipe o melhor conteúdo legislativo. A história, a cultura, a arte e a gente sergifana têm espaço cativo em nossa programação. O compromisso com você começa cedo. De segunda a sexta, ao vivo, às 8 horas da manhã, Larissa Baracho comanda o Jornal da Alese, primeira edição. E às 12h30, tem Valquira Miron com a segunda edição do nosso telejornal. De terça a quinta, o jornalismo ganha reforço com o Congresso em pauta. Clécia Carla leva até você as notícias de Brasília, às 9h30 da manhã. À tarde, às 2h30, o programa que vai além do que é noticiado. Mergulha na informação, além da pauta, com Sara Medeiros e Kátia Santana. Logo após, é a vez delas, elas no comando. A presença da mulher e a sua representação em diversos campos de atuação. Aline Braga, conta com você, às 4h30 da tarde. Às segundas, 4h30 da tarde, vai ao ar o programa Educação e Saúde. Com Silva Júnior. E às segundas e sextas, às 10h e 11h da manhã e 3h e 4h da tarde, o informativo TV Alese ganha espaço e você fica bem informado. Fique com a gente. TV Alese, 17 anos, cidadania e informação. O Além da Pauta está de volta. A Valquíria Milão já está posicionada para participar do programa, mas antes temos uma notícia para você. Uma notícia porque a Valquíria tem um bocado de notícia, né? Então, só para lembrar a vocês que nós acompanhamos todos os sites de notícias e trazemos sempre alguma coisa nova para ir monitorando e dando a informação bacana para que vocês possam estar em casa bem informados. Bom, o Plenário do Senado aprovou hoje, nesta quarta-feira, um projeto de lei que regulamenta inspeções sobre a efetividade terapêutica de medicamentos já registrados pela Anvisa. O PL é do senador Otto Alencar e terá relatório do senador Nelson Travi, ambos médicos. Segundo o texto, a autoridade sanitária terá de estabelecer um programa de monitoramento de medicamentos com abrangência nacional para a fase do pós-registro. Neles serão avaliados aspectos que possam aferir, ou melhor, afetar a efetividade terapêutica dos remédios, detectar possíveis desvios de qualidade e, dentre outras variantes, o projeto também prevê que os detentores de registro terão de comunicar à autoridade sanitária os possíveis riscos relacionados a eventos adversos e desvios de qualidade. Isso é importantíssimo, às vezes a gente consome remédio e não sabe exatamente se é qualidade, se tem o efeito que se coloca lá na bula. Isso, pois é. Eu também estava lendo aqui que o ministro Paulo Guedes, o ministro da Economia, anunciou que vai ter ampliação do auxílio emergencial por mais dois meses do que estava previsto, que é o tempo hábil para que os estados concluam a imunização da população adulta, a população ativa que está trabalhando, a imunização. E também está anunciando que vai ter mudança aí no Bolsa Família, vai ter algumas modificações e, pelo que a gente estava lendo aqui nessa reportagem, modificações positivas. Aí, provavelmente, o auxílio emergencial será renovado por dois ou três meses, ainda está em discussão em quanto tempo, e que, além da prorrogação do auxílio emergencial, o ministro voltou a falar também no bônus de inclusão produtiva e no bônus de incentivo à qualificação. No entanto, o valor comentado já diminui de R$ 300,00 para um benefício de R$ 275,00, que já é algo mesmo que pouco mais positivo. A gente fica na expectativa do que é que vai vir aí dessas mudanças do novo Bolsa Família. Espero que aumento de valor, né, Katia? Aumento de valor, verdade. Vamos chamar a Vala agora? Valkyria Mirão, cadê você? Já está aqui. Não há como negar que vivemos tempos difíceis e de muitas incertezas. A chegada da Covid-19 trouxe inúmeros questionamentos sobre algo ainda pouco conhecido em todo o mundo, o coronavírus. A chegada da vacina é considerada pelos especialistas como a principal arma de enfrentamento à doença. Por isso, os gestores defendem que a população acredite e apoie o Programa Nacional de Imunização, que serve de guia para estados e municípios. A enfermeira da Central de Vacinação da Secretaria de Estado da Saúde, Ana Beatriz Lira, ratifica que a vacina é a medida mais eficaz contra o vírus da Covid-19. Hoje, a Covid-19 se tornou uma doença imunoprevenível. O que é isso? É quando a gente tem uma vacina que protege contra essa doença. Então, a vacina da Covid-19 veio para ressaltar ainda mais a importância e a necessidade que a gente tem de trabalhar com vacina, de trabalhar com prevenção. Hoje, a forma que a gente tem mais eficiente e mais eficaz no controle de doenças é com a vacina, é a prevenção. Então, o Programa de Imunização já está há mais de 40 anos no nosso país. A gente já tem mais de 42 tipos de vacinas. A gente não trabalha só com a vacina da Covid. Então, são tantas outras doenças que a gente já erradicou, já conseguiu eliminar do nosso país com a vacina. E que o nosso objetivo com a Covid também é esse. A gente acabar com essa cadeia de transmissão e, quem sabe, até a gente ter o processo de eliminação da doença ao longo desses anos. Segundo dados da Secretaria do Estado da Saúde, o Ministério da Saúde já distribuiu em Sergipe 1 milhão e 200 doses de imunizantes. Em todo o Estado, cerca de 509.112 pessoas já tomaram a primeira dose contra o coronavírus, enquanto 199.548 já receberam a segunda dose. Dona Maristela é uma dessas que já cumpriu o ciclo vacinal. Satisfeita, né? Tomara que dê tudo certo. Felicidade, gratidão, que toma a família toda, até quem ainda não se vacinou. Para mim é uma satisfação, né? Trazer ela aqui hoje para tomar a segunda dose. E eu estou, assim, super ansiosa para chegar a minha vez. Estou sendo o mais rápido possível. Neste ponto de vacinação, muitos buscam garantir uma dose contra a Covid. Quem consegue é só alegria. Ah, eu fico muito feliz, é muito gratificante a pessoa ser vacinada, ser imunizada por essas doenças, né? E graças a Deus eu consegui a minha. Eu acho o seguinte, é cada um no seu patamar, né? É uma alegria que a gente fica livre de pegar e de transmitir para outra pessoa. Agora nós não podemos querer passar na frente dos outros, né? Eu estou na minha idade e estou tomando a segunda dose. Tem gente que, além de tomar a dose, faz questão de registrar o momento. Tem uma hora muito importante na vida dos brasileiros e eu acho que todos devem registrar para que no futuro nós possamos passar essa imagem, essa alegria, que eu já não digo tristeza, eu digo alegria de ter essa vacina, de ter sido vacinado. Para os gestores da área da saúde, a intenção é conseguir, no menor espaço de tempo possível, que a vacinação seja ampliada. A gente tem que ter um certo cuidado quando fala sobre imunidade de rebanho. Porque às vezes ela dá um entendimento que é necessário todo mundo se contaminar para que tenha essa imunidade. E isso não é assim que acontece. A gente dá o exemplo com vacina. Quando a gente faz uma imunidade com vacina que a gente tem 90% da população, 95% da população vacinada, isso é uma imunidade. Porque a partir do momento que a gente tem 95% das pessoas ou 90% das pessoas vacinadas, essa cadeia de transmissão é quebrada. Então as pessoas não conseguem passar a doença para aquelas pessoas que não foram imunizadas. Isso é vacinação de rebanho. Quando um não consegue transmitir para o outro que é saudável, que não está imunizado, nesse sentido. Para a Covid-19, a imunidade de rebanho é necessária com a vacina. Não tem como a gente ter uma imunidade de rebanho com a doença. Porque é um vírus, a doença é viral, e o vírus dele é um vírus de RNA. O que é isso? É um vírus que sofre mutação. Então, ela sofre mutação constantemente. Então não tem como a gente ter uma imunidade de toda a população com a contaminação. Porque a variante que eu tenho, daqui a pouco ela pode não ser mais, ela pode ser uma mutação. Então ela vai continuar contaminando. E com a vacina, não. Com a vacina você vai ter uma imunidade robusta, que ela pode pegar várias variantes. E o intervalo que você faz, uma grande população imunizada, ela é muito menor do que com a doença. Por isso que a imunidade tem que vir pela vacina. Ana Beatriz enfatizou que todas as pessoas devem completar o ciclo vacinal em busca da imunização contra a doença. Cada vacina tem uma particularidade. A gente, existe vacina que é de dose única, existe vacina que são três doses, existe vacina que são duas doses. Isso depende da fabricação, do processo de formulação daquela vacina. Para a Covid-19, são necessárias duas doses. Isso quer dizer que com apenas uma dose, a gente vai iniciar o processo de imunização. Mas a gente não vai ter a completude daquele processo. A completude a gente só vai ter quando tiver a aplicação da segunda dose. A depender do intervalo do laboratório. Cada laboratório tem um intervalo, porque depende do seu processo de fabricação. A gente tem vacina que é de vírus inativado, tem vacina que é de RNA mensageiro, a gente tem vacina que é feita por um adenovírus. Então, cada uma tem a sua particularidade e o seu intervalo. E a gente precisa respeitar o intervalo entre esses laboratórios. entendendo que a gente só vai ter uma completude na resposta imunológica quando tiver a segunda dose. Então, aqueles usuários que só receberam apenas uma dose, eles não estão imunizados. Eles ainda estão no risco de se contaminar e de estar replicando essa doença e fazendo mutações dessa doença. Então, é necessário, sim, respeitar o intervalo mínimo e fazer a segunda dose o quanto antes. Então, vamos tomar aí os bebidos cuidados, né, para você que está assistindo aqui agora, TV Alesi, o programa Além da Pau. E olha, a terceira fase da campanha de vacinação contra a influenza começou nesta quarta-feira, dia 9. A campanha pretende imunizar cerca de 22 milhões de pessoas até 9 de julho. Promovida em todo o território nacional, a vacinação teve início no mês passado e estimativa de imunizar 79,7 milhões de pessoas. Na comparação entre unidades da federação, as melhores coberturas vacinais foram registradas no Distrito Federal, com 104%, em Sergipe, 33,8%, no Piauí, 34,3%, em Minas Gerais, 34,2%, e na Paraíba, 34,1%. E olha, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Sergipe protocolou na última segunda-feira de acesso no governo do estado e na prefeitura de Aracaju, documentos solicitando que punições mais vírgidas sejam aplicadas aos bares e restaurantes que descumpram as medidas restritivas dos decretos governamentais. De acordo com Bruno Dori, a presidente da Abrazel, Sergipe, o setor está muito prejudicado com as medidas restritivas que manteve os bares e restaurantes fechados por quase três meses. E tem nenhum novo endurecimento de restrições provocadas por empresários que estão descumprindo as medidas governamentais. A prefeitura de Aracaju informou, por meio de nota, que recebeu o ofício e encaminhou internamente para as bebidas providentes. E aí, meninas, estamos até à atenção aqui dos nossos telespectadores, das pessoas que estão acompanhando, os internautas também, que estão acompanhando a programação da TV Alesi, que, assim, muitas pessoas ficam reclamando nas redes sociais. Ah, eu quero os bares abertos no domingo, no sábado, enfim. A prefeitura e o governo liberam essa abertura aos sábados. E aí, o que a gente pôde assistir no fim de semana, através das redes sociais, muitos vídeos que chegaram para a gente, vocês também receberam vídeos, de bares funcionando na Orla ou em alguns bairros da cidade, com aglomeração, pessoas que têm máscaras, álcool em gel, nem passam por perto dessas pessoas. E, assim, a gente sempre está falando aqui, todo cuidado é pouco, então vamos tomar esses vídeos cuidados. Vocês também receberam esses vídeos, né, Carla? Sim. Valquíria, antes de tudo, acho que parabenizar o Rodrigo, pela posição, pela postura dele, corajosa, né? Contrariou, certamente, muitos donos de bares e restaurantes, mas uma postura de alguém que tem compromisso com as coisas, compromisso com a saúde das pessoas, né? Principalmente os bares, né, à beira da praia, né, a gente viu muitos vídeos, de mais de um, inclusive, DJs tocando, até bandas tocando, e as pessoas lá, como se nada estivesse acontecendo, né, no mundo. Curtindo a vida, como se não estivesse amanhã, literalmente. Verdade. Na segunda, geralmente eu faço caminhadas no final de semana ali pela praia, né, e no domingo e na segunda-feira, parecia que tinha passado um tsunami de tanta sujeira, de tanta gente aglomerada. Isso seis horas da manhã. Você imagina a noite inteira o que aconteceu, né? Seis horas da manhã estava lá, aglomeração enorme, pessoas sem máscara, sem nenhum cuidado, aglomerados, coladas umas nas outras. Além disso, uma sujeira infernal no ambiente da Cinelândia. Da Cinelândia. Eu fiquei horrorizada com aquilo. Eu passei no final da tarde, eu fui dar com minha mãe uma volta de carro, porque tem momentos que realmente a gente precisa ver um pouquinho do mundo, mas no carro, né, com segurança. E passei ali pela orla no final da tarde, no sábado. Eu fiquei impressionada. Minha mãe, que tem saído muito pouco de casa, ela, que é isso, meu Deus, que tanta gente, está acontecendo alguma coisa, ela achou que estava acontecendo alguma coisa. Eu disse, não. Infelizmente, é o que a gente vê todo fim de tarde, no sábado, e até na sexta-feira, não é só no fim de semana, não, ali naquela praia da Cinelândia. Tem sido um problema ali, viu? Na verdade, os restaurantes e vários restaurantes estão abertos, né? As pessoas parecem que estavam desesperadas, a ponto de saírem... Eu vou até fazer uma... que eu fiz uma observação rapidinho, só para eu terminar esse raciocínio. Quando eu passei na passarela, os bares estavam até bem tranquilos, com distanciamento entre as mesas. Eu percebi até que estavam bem ok, ali na passarela do Caraguejo. Do lado que a gente olha para o outro lado da praia da Cinelândia, aquela aglomeração. Uma coisa, assim, realmente, que a gente fica angustiado de imaginar o que é que vai vir depois dali, daqueles encontros ali, daqueles jovens quando chegam em casa com o pai, a mãe, o avô, o tio. Né, Val? Ou seja, a gente está falando aqui toda hora, na trevão, a gente passa até essa estátua, né? Porque muitas vezes a gente abre o microfone e fala, gente, todo cuidado é pouco, gente, vamos tomar os leves de cuidado, as pessoas continuam, né? Essa de aglomerar, de não usar máscara, ó, tem gel, e por aí vai. Mas, como a Cássia falou, parabéns, né, ao Bruno, parabéns a todas as pessoas que fazem a Brasel, Bruno Doria, um abraço para você, obrigada aí por ter tomado essa decisão que é importante. E olha só, gente, agora vamos com a informação da Casa Legislativa. O presidente da Assembleia, deputado Luciano Bispo, recebeu ontem integrantes do Movimento Sergipano pela inclusão. O tema da reunião foi a acessibilidade. Acompanhe. A promoção de acessibilidade foi o foco da reunião que aconteceu na última terça-feira no gabinete da presidência. O presidente da Alese, deputado Luciano Bispo, o subsecretário-geral da mesa diretora Igor Albuquerque e Ricardo Garcês, diretor administrativo da Alese, ouviram os representantes do Movimento Sergipano pela inclusão. Eles trataram de questões de acessibilidade no prédio da própria Assembleia Legislativa e de obras na capital do Estado. Entre os pedidos, também foi reivindicada a criação de uma comissão de acessibilidade na Alese. Para o integrante do Movimento pela Inclusão, Samuel Oliveira, a receptividade do Poder Legislativo em relação às demandas representou um exemplo positivo para a causa. Tem algumas questões que nós debatemos a respeito de acessibilidade da Assembleia, mas também ampliamos ele como um presidente de uma casa de lei, de um órgão de fiscalização, ampliamos em termos de Estado. erros arquitetônicos em edificações públicas para ser corrigido e quando falamos em termos de Assembleia, o presidente de imediato chamou a pessoa responsável para poder ser corrigido. Então, um ato de humanidade, legalidade e compromisso com a sociedade. Eu achei muito salutar a participação, a colaboração dele, o entendimento e como ele disse, ele chamou logo a pessoa responsável para se resolver. É isso que eu espero de um gestor. O presidente do Movimento pela Inclusão, Luiz Carlos da Silva, destacou durante a reunião que vem lutando pela melhoria da acessibilidade em Sergipe há mais de 25 anos. Dentro da criação da Lei 13.146, que é a lei federal, que estabelece o Estatuto da Pessoa com Deficiência, esta casa, a gente vem cobrando há muito tempo e foi na gestão de Luciano Bispo, através do diretor-geral Roberto Bispo, que fez o estacionamento lá embaixo para as pessoas com deficiência e idosos, né? Que a legislação cobra, todos os pés de público têm que ter, é obrigação. Então, essa casa começou realmente a abrir a acessibilidade para as pessoas com deficiência que hoje são mais de meio milhão em Sergipe. Então, essa casa é a casa do povo. Então, o presidente, soliço como sempre, entendeu? Vai criar a Comissão de Acessibilidade, está estabelecendo normas realmente de acessibilidade dentro da Assembleia, inclusive espaço para o usuário de cadeira, os pisos tátil, protocolo que aqui não tem para a pessoa com deficiência. Então, tudo isso são obras pequenas, coisa pequena que para a gente é grandiosa. Então, tudo isso são pequenas coisas que realmente a gente vem aqui na qualidade de presidente do movimento sergipano pela inclusão em Sergipe, agradecer o presidente Luciano Bicho por abrir as portas desta casa que realmente, como ele disse, é a casa do povo. Importante essa abertura e o presidente da Assembleia Legislativa recebê-la. E olha só, vamos com mais informação aqui para vocês da TV Alésia. A justiça de Sergipe determinou que o governo do Estado promova em 72 horas a internação dos pacientes da UFA, São Vicente de Paulo, no município de Subias Barreto, que aguarda uma fila de espera por leito de UTI. A decisão foi assinada pela juíza Ana Maria Andrade Freiman Barroso, que atende a uma ação civil movida pelo Ministério Público de Sergipe. Em caso de descumprimento, foi fixada uma multa no valor de R$ 5 mil por dia, até o limite de 30 dias que serão revertidos em favor do Fundo da Saúde do Município. A Secretária de Saúde do Estado informou que ainda não teve acesso ao conteúdo da decisão. E olha, o Banco de Leite Humano, Marlin Sarney, precisa de doações para manter o sócio de leite materno utilizado para nutrir os bebês prematuros da maternidade de nossa senhora de Lourdes, classificada como de alto risco. Atualmente, o Banco conta com um pouco mais de 80 mulheres doadoras quando necessário para atender a demanda, seriam pelo menos 200. Outra necessidade é aumentar a quantidade de frascos de vidro, tipos de café solúvel, com tampas de plástico para o acondicionamento de leite humano. No momento, existem pouco menos de 200 frascos, mas o ideal seriam 500. As interessadas em doações devem entrar em contato com o Banco de Leite pelo telefone 79-3226-6301, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. E olha, dando continuidade à agenda parlamentar, como eu disse agora há pouco, a sua presidência sobre a legislativa está recebendo muitas pessoas na Casa Legislativa e eles também recebem uma comissão formada por servidores federais do Estado. Eles pedem apoio da Casa Legislativa para terem acesso ao serviço do IP Saúde. Você acompanha agora. Representantes da Comissão Pró-Saúde dos Servidores Federais em Sergipe se reuniram com o presidente da Alese, deputado Luciano Bispo, na última terça-feira, 8 de junho. A demanda dos trabalhadores do Serviço Federal é que seja possível acessar o IP Saúde, já que muitos servidores atualmente não têm plano de saúde. De acordo com Wagner Vieira, integrante da comissão, o alto valor dos planos privados é o principal fator que provoca a demanda. Apesar do número de 14 mil servidores federais, não quer dizer que esse número vão ser todos que vão migrar para o IPS. Aconteceu isso com os municipais, eram 30 mil servidores municipais e menos de 10% é que foram para o IPS. Então, é uma possibilidade que nós queremos ter para que pessoas que hoje não podem pagar um plano de saúde possam participar e possam ter um plano de saúde que lhe dê um pouco de conforto em relação à questão da saúde sem afetar diretamente o bolso que é o que planos de saúde normais fazem e com aumentos abusivos de quase 30% no ano. Durante a reunião, o presidente da Alese informou que irá dialogar com Christian Oliveira, o presidente do Instituto de Promoção de Assistência à Saúde, o IP Saúde, para tratar da demanda. O coordenador da comissão pró-saúde, Cláudio Caducha, considerou o resultado da reunião positivo. Nós ficamos muito contentes com a reunião com a presidência, com o deputado Luciano Bispo e todo o assunto que foi tratado aqui nós sentimos uma grande disposição para que essa reivindicação dos servidores públicos federais do Estado do Sergipe seja efetivamente atendida. Se depender da presidência daqui da Assembleia a gente tem certeza que os servidores terão a oportunidade de poderem conveniar com o Ips e terem um plano de saúde eficiente, de boa qualidade e principalmente dentro das suas possibilidades hoje de pagamento. O Inep divulgou nesta quarta-feira dia 9 de junho o resultado do pedido de isenção da taxa de inscrição do Enem 2021 e o resultado da justificativa da ausência da edição anterior. As inscrições para o Enem começam no dia 30 deste mês e vão até o dia 14 de julho e para fazer a inscrição o valor da taxa de R$ 85 e deve ser pago até o dia 19 de julho. O prazo para o pedido de isenção se encerrou no dia 28 de maio. Os candidatos que não tiverem suas manifestações atendidas poderão interpor recursos entre os dias 14 e 18 de junho em ambos casos para isenção de justificativa de ausência. E olha, a inauguração da Delegacia Especializada de Proteção aos Animais foi comemorada por parlamentares da Assembleia Legislativa de Sergipe. A unidade policial localizada no conjunto Orlando Dantas começou a funcionar no início deste mês. Acompanhe. A deputada Kit Lima foi uma das que não escondeu o contentamento com a instalação da Delegacia de Crimes Ambientais e Proteção Animal, a DEPAMA. Ativista das Causas Animais e Ambientais, a parlamentar vibrou com a instalação da nova Delegacia Especializada. Temos agora em Sergipe a primeira Delegacia Especializada voltada também à causa animal DEPAMA. E é uma conquista muito boa, até porque vocês acompanharam a trajetória, né? A gente visitou todos os gabinetes, ficou no pé, falou da importância, até porque a gente mostrou que em Sergipe o índice de crueldade com os animais é assustador. Então a gente precisa de uma polícia, de uma delegacia, voltada ao assunto sensível, que abraça aquele protetor que vai denunciar, que proteja e que a gente continue punindo quem agride. E é cadeia. Temos também agora a lei sanção que aumentou para de 2 a 5 anos quem comete crimes com os animais de cadeia. As coisas mudaram e vão mudar para melhor cada vez mais. E Sergipe saiu na frente. Não é todo Estado que tem uma delegacia como a DEPAMA, não. Então a gente tem que na nossa luta denunciar, não se cale. A DEPAMA será comandada pela delegada de polícia Giorlise Telles. O local foi completamente reformado para dar um ar mais humanizado, ainda que tenha como missão principal combater os crimes contra o meio ambiente e os animais. A delegacia é muito importante porque de fato nos últimos tempos há todo um trabalho voltado à questão ambiental e à proteção animal. Mas faltava no espaço da segurança pública esse trabalho especializado. E a delegacia de proteção animal e crimes ambientais ela vem ocupar esse espaço. independente se o animal é de rua ou domesticado é importante entender que maltratar qualquer que seja o bicho é crime. Daí a importância de ao presenciar alguém maltratando um animal que haja de imediato a denúncia. Quando falamos em maus tratos contra animais estamos nos referindo apenas a cães e gatos isso não é verdade. O artigo 32 ele fala de maus tratos a animais e é da lei de crimes ambientais e ele está se referindo aí a todos os animais indistintamente. O que acontece com cães e gatos é que houve uma mudança na legislação e a pena relativa ao crime de maus tratos contra cães e gatos passou a ser de dois a cinco anos de reclusão quando antes era de três meses a um ano como é para todos os demais animais. O recado aos malfeitores que forem flagrados ou denunciados é que não adiantará tentar se livrar da responsabilização com desculpas. A imprensa tem sido muito, muito parceira nessa missão e a gente tem que entender você está tratando de um ser vivo que precisa de cuidado é um ser vivo que não é um ser humano porque o humano raciocina mas é um ser vivo que sente é senciente ele sente está provado hoje por pesquisas científicas então ele precisa de cuidado de alimentação de água e ninguém pode mais dizer ah eu não sabia que era maus tratos abandonar o animal. Importante ter essa delegacia especializada para a gente ter esse controle menina a gente está vendo vários casos nas redes sociais de maltratos aos animais acompanha sempre o trabalho também da deputada Kiki Lima defensora dos animais também aqui na Assembleia Legislativa de Sergipe e é importante então você que está assistindo agora saber que vocês podem também fazer a denúncia de vocês se houver maus tratos aí por onde você mora com os animais como a delegada doutora Jorniz falou não é só não são só os cães e os gás mas são os animais se você souber pode entrar em contato aí para a polícia agir a gente parabeniza a delegada Jorniz por esse trabalho por estar à frente dessa delegacia especializada nesse assunto e desejo boa sorte também que as pessoas ajudem cada vez mais a população ajude mesmo a polícia fazer esse trabalho que é um trabalho sério um trabalho digno vamos proteger os nossos animais Valquira antes de você retomar com a outra nota essa é uma discussão extremamente importante para a sociedade porque se você não quer animal não tenha não maltrate não pegue não leve para casa não quer mais doa a quem de fato pode cuidar uma instituição ou alguém que de fato porque é uma vida e a gente está se referindo como a doutora Gerolise bem disse não é só cães e gatos a gente vê muitos casos também de pessoas que ganham a vida ganham o seu sustento com os cavalos por exemplo e maltratam muito a gente vê muitos casos de animais cavalos sendo maltratados e o maltrato não é só a pancada isso e o abandono que quando ele chega numa fase em que ele não está mais pujante que ele não dá mais para o trabalho são literalmente abandonados a própria sorte sim infelizmente mas que bom que agora a gente tem uma delegacia que vai punir esse tipo de crime então vai inibir as pessoas vão pensar duas vezes antes de eu ia passando de carro e vi um rapaz de moto com velocidade da moto e puxando um cavalo cavalo correndo loucamente atrás dessa moto e eu comecei a buzinar comecei a gritar eu falei assim gente não pode isso não existe mas eu estava atrasada para o trabalho e não consegui parar até para brigar porque eu estou meio um pouquinho briguinha em relação a isso mas nem pode né Zal queria ter uma parada com a moto queria ter uma parada com a moto reduzindo a velocidade o cavalo foi maneirando eu falei assim gente de Deus como é que pode uma coisa dessa eu fico irritada com esse tipo de situação né então gente vamos cuidar dos animais seja o cavalo seja o cachorrinho o gato passarinho também né que muitas pessoas tem criam passarinhos em casa que não podem alguns não podem ser criados presos nas gaiolas então vamos tomar os devidos cuidados e se você souber de algum caso de mal tratos com os animais entre em contato porque agora nós temos uma delegacia aqui no estado de Sergipe própria para isso agora tem uma nota para falar para vocês olha a Caixa Econômica Federal liberou nesta quarta-feira de ano os taxos de transferências da segunda parcela do auxílio emergencial aos beneficiários que não fazem parte do Bolsa Família nascidos em junho e receberam a parcela em poupança social digital no dia 22 de maio o pagamento da segunda parcela do auxílio para esse público terminou em 30 de maio para quem faz parte do Bolsa Família os pagamentos foram até 31 de maio os pagamentos da terceira parcela do benefício começam em 17 de junho para o público do Bolsa Família e em 20 de junho para os demais beneficiários meninas daqui a pouquinho tem elas no comando não é isso? com a Aline Braga exatamente elas no comando com a Aline Braga como sempre um programa imperdível com temas atuais temas femininos do mercado de trabalho de moda beleza é um programa cultural pois é acaba a Lenda Pauta tem meia hora para você tomar um café tomar uma água e volta acompanhando a programação pois é e volta assistindo a Lenda Pauta tem uma chamadinha da Aline tem uma chamada da Aline vamos acompanhar a Val aproveitar Olá Sara Medeiros e Kátia Santana daqui a pouquinho no programa Elas no comando a gente vai falar sobre liberdade de imprensa que rima com direito a informação duas jornalistas vão conversar com a gente ao vivo daqui a pouquinho eu aguardo vocês todos convidados como a gente sempre diz são temas importantes liberdade de imprensa a importância da informação que a gente sempre trata aqui né Kátia do quanto a informação ela é importante e ela capacita o cidadão Valquíria querida muito bom tê-la aqui amanhã a gente se volta a se ver tá bom um grande abraço beijo Val até amanhã tchau Sara Medeiros terminamos o programa de hoje praticamente terminando o programa de hoje com duas boas desculpas quer dizer com excelente discussão sobre o licenciamento pode ou não ser liberado do licenciamento ser dispensado do licenciamento ambiental amanhã a gente continua tratando sobre esse tema que é tão importante né é verdade a gente vai trazer mais especialistas porque é realmente algo que mexe com a vida de todos nós cidadãos mas antes de encerrar vamos lembrar quem tá em casa nas suas redes sociais claro então acompanha perdeu ao vivo que é a tarde duas e meia da tarde assista as reprises uma delas acontece às oito e meia da noite de hoje tá também tem programação aí no youtube no facebook no instagram e no twitter a tv a lese está em todos os canais é só acompanhar tem programação de qualidade e informação sempre maravilhosa né Sara isso mesmo e amanhã a gente tá de volta às duas e meia da tarde ao vivo beijo tchau tchau até amanhã tchau tchau Existem várias formas